Hoje vamos conferir como está o desempenho do Shurik Sapuri no servidor chinês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo caro da NXSW, então bora lá conferir esse personagem que a galera é muito rapado, porque ele está estiloso, é fã do personagem, outros nem tanto. São que os gajos estão aqui em 6 gameplays dele, em aproximadamente 40 replays, só que as 3 foram super rápidas, antes de finalizar a Rotary Dawn. Já acabou, então vou evitar de colocar elas. Aqui eu vou falar dos combos que a gente mais vê, é essa daqui, vou deixar a velocidade de 2, como a gente vai apresentar aqui 3 replays, é Trio, Shura e Doku, só que aqui está errado, porque o Shura tem que estar de preferência atrás, né, do... Não, isso mesmo, o Shura está... Não, pode ser até aqui também, né, que o Doku pode botar o Shura oportunamente. Aqui temos a Saori de CR sem a June, aparece às vezes, tá, a Saori de CR. Todas as vezes, aqui ninguém usa June, tá, parece que só eu que usa o June aqui, não sei o meu chinês, mas vamos lá. O legal aqui, ó, que o Shura combina muito com o Milo do Trio e vai ter muito combo do Milo com o Trio. Só que aqui ele tem ataque base, tá, a galera está usando muito, é o seu segundo ataque. Só que aqui o cara ficou mais na defensiva, só que ele deu a misplay, era para ele dar ataque base com o Shura e depois dar o seu segundo ataque, mas enfim, cada um faz o que quiser com a sua conta. E o Shura, o Doku aqui, ele está usando o Lobo Corp, está todo mundo aqui, pelo que parece, que build de ataque rápido, né, lembrando que essa build aqui, ó, desse fogo, quer atacar alguém mais dentro do que ele, ele ganha buff e ataque, tá certo, galera? Aqui, build de brilho também, né, com o Shura, não sei se fica muito coerente, mas obviamente vai dar assistência aqui a Artemis, né, mas tá aí, porque tipo assim, o Shura já dá do pro turno pro Trio, dá do pro turno pro Doku, dá do pro turno pra ele, então não precisaria de Artemis aqui, que tá indo pro turno pra Saúl, pra Atena, né, essa aqui é a Saúl. O Artemis, o ataque aqui, o dano foi bem flop, ele deu no shield do Xion, vocês estão vendo, né, tinha um disquinho aqui, o Xion tá, assim, em todo canto, aqui no chinês, e tá lindíssima essa skin do Xion. Fala do ataque base aí, depois, vai dar outro ataque base, que acabou a energia, vai dar ataque em área, o dano aqui vai ser reduzido por causa de Aldeba e o Zeus, né, que reduz o dano, vai ter o dano bem flop, ou ele não põe o skill dele, tá? Não tem esperança, como a gente não consegue ver a 3 skills aqui, então fica nessa flopagem aí. Cara, o escudo do Xion tá muito estiloso, velho, esse aqui eu gostaria de ter. O cabelo dele agora tá parecendo aqui, né, tá verde e tal, e vendo o design da skin dele, não via tanto o cabelo dele verde, tava prateado, agora pelo menos, tá estiloso. As skills dele tá toda temática também, tá muito estiloso, ele vai usar aqui o Xion quando ele tiver pra falecer. O dano aqui tá flopado, tá vendo, 3 mil, só que ele finalizou alguém, e vai ali outro, aqui ele já bateu mais, mas tá muito pouco dano, ó, 56 mil o último dano, hein. Ele bateu aqui uns 80, 90 mil, o Xura, ele, se o inimigo tiver imortal e, não sei, o cano, no meu teste, ele não reviveu, mas o Odisseus e a Atena revive do Xura aqui, tá certo? Ainda não consigo identificar qual que é o buff do Xura, quer dizer, o debuff que o Xura coloca pra me impedir que o alvo faleça, tá. ó, essa aqui é uma luta bem longa também. Aqui no, os, 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 o negocinho tá com problema não, né, igual tá no global, tá, galera. E, ó, esse aqui é um combo também que vai ser bem da hora, né, Doku dando seus dois ataques em área. Aí o dano do Doku vai ficar um pouquinho melhor, lembrando que o Doku vai usar essa build de singuramento só quando o Xura for lançado, né, sem o, o Xura, o Doku normalmente só fica como o time de buffer, tá, ele só fica bufando o time, vamos lá, pode o ataque em área, tá vendo, eu acho que ele não upou o ataque do, do, do Xura, essa aura ainda continua curando, né, a alma e tal, olha só, velho, ele tá atacando o shieldzinho ali, do Xion, isso aí, cara, não sei se ele tá jogando muito bem aqui não, tem minhas dúvidas. Vai, cara, esse duplo pro ataque do Doku Divino tá top, viu. E aqui ele tá usando a skill dele, ele tem essa skill aqui, eu não consegui dar pause rápido aí, mas vocês podem voltar aí e colocar 0,5 aí, mas ele dá uma dancinha lá e nós temos flechado em cima do alvo, achei muito, muito da hora aí, o nosso amigão Xiong do sapuri, essa é o tipo de skin que eu valorizo, né, mudou o visual do personagem, mudou o visual das skills, mudou o visual, só não viu o ataque base dele, né, mas a forma também dele, a passiva de mortal também, tava, tava igual, né, roxinho, tesouço e tal, mas vamos pra próxima replay aqui, que é a replay número 11, vamos lá. aqui, eu acho que vai mostrar mais no Milo, o Mitano, né, que eu vou chamar de Tinshura, esse combinho, que é o Milo, cara, a galera tá usando muito esse combo aqui, velho, tá demais esse combo, velho. Aqui ele já tá usando o Doku de speed, né, você pode ver que o Doku tá na frente da cena do inimigo, porque ele tá de desacelerador, aí o ataque base buffou aqui, ó, olha só, simplesmente chegou, finish, finish. Olha isso, galera, olha isso, óbvio que o inimigo aqui embaixo não tem nenhum redutor de dano, né, então, foi o dano bruto ali do Milo do trio, hoje causar, não tem Xion, não tem Eldeba, não tem Xion MN que rebenta aí o Milo do trio, mas, cara, foi muito fofo, rapaz. Aqui a Athena, né, ela fica imortal ainda, então anula aqui o Shure. Nós estamos usando muitas vezes até o Shure de suporte aqui, ó, como o nosso amigão aqui ele tá de desacelerador, ele vai desacelerar ainda mais, né, em área, aplicou o segmento aqui no inimigo. Então vai dar dois segmentos aí em área, né, sendo muito roubado, além do dano que ele vai causar. Finish ali, ó, e morreu. Mas tá muito chato esse Milo, velho, tá muito chato, velho, olha que o cara fez, não dando pra ver o dano, o Shure iria causar porque, né, faleceu ali. Ah, tem um lance do level maior do cara também, né, o que ganhou era level 55, se eu não me engano, perdeu o level 51. Ah, já vinha me esquecendo, né, sobre a Ezkin do Milo, cara, a Ezkin do Milo não vi ninguém usando, Milo aqui ninguém usa, mas tá aí o Ezkin do Milo já voando de boas aí pra vocês. E aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, tá, galera? Comenta aí o que vocês estão achando do combinho do Shure com o Milo do trio, velho. Tá muito foda, esse time aqui eu achei muito foda, e tá com o Doku como suporte, o Doku dá o sangramento, então o Doku vai ter o seu potencial máximo de suporte e DPS numa única estratégia quando for lançado o Shure, tá? Então ele buffou aqui novamente o... E o que é que o Milo vai fazer? Finish no Divino, não adianta se esconder ele. Cara, aí ele... Acho que só tinha o Tanker aqui, né, então... Aí ele pagou o pau, e não tinha energia também, né? Também tem esse detalhe. Mas se você usar o Iori, aí vai ficar com o Milo que você não custa não de energia. Se ele finalizar, só ao invés de deixar aqui o Muzinho, né? Cara, tá muito roubado, velho. Tá muito roubado. O Milo, não o Shura. Ali é o suporte do Shura pro Milo. Ele já tá dando aqui, eu não sei como. Já os gargões dourados. Já tá com as armas todas aqui, o Doku Divino. Inclusive, eu vou fazer dois vídeos do Doku ainda. A minha build dele, a review dele. E combos e jogados do Doku também, tá? Valeceu, não reviveu, tá vendo? O cano não reviveu. Perno, velho, de emulador. Joga essa merda no lixo. Então, mediante as circunstâncias do emulador ficar gravando na hora que nós estamos gravando o vídeo. Então, aqui, ó. Tem uma outra Saora aqui, né, galera? Com a skin de Natal, sei lá, aqui, ó. A menina da capa vermelha. Beleza? E o Shura, ele não teve muitas gameplays diferentes dessas. O Shura, ele não viu ninguém jogando com o Milo do Scorpion aqui, tá? O melhor combinho foi esse daí, do Milo do trio com o Shura. Dando duas kills na roda da 1. Achei isso bem roubado. Esse aqui tá de Fuxia também, como vocês podem ver. É uma build aí do Shura mais lento também. E é isso que eu posso apresentar pra vocês no Shura. Pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo das replays que eu posso apresentar pra vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Achei o Shura até interessante. Principalmente com esses combinhos aí do Doku. Dando dois ataques em área. E cancelamento em geral. Infelizmente, o dano da passiva dele não deu pra ver muito bem aqui, né? Porque as gameplays estão bem rápidas. Flopou ali, ó. Não conseguiu eliminar o Kano. Ripe demais. Vamos ver aqui, ó. Vai finalizar ali o Kano, né? Que ele não revive. Vamos ver se esse aqui vai ficar até o final da rodada 2. Mas tem muito pouco sangramento aqui também, né? Vai, viu? Ó, 3.000, 4.000. Eu acho que a galera não tá ocupando a skill 3 deles. Ou não sei o que que eles estão fazendo aqui, não, né? No gameplays, viu? Mas é isso. O potencial de dano dele, infelizmente, ainda não deu pra descobrir. É a sua skill 2, onde ele causa mais de 1.000%. Mas eu tenho expectativas bem altas. E vai causar bastante dano aí. Então é isso que eu falei das Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí o que vocês acharam. Costura. Se você achou esse combo aqui pouco roubado ou não. Mas tem aquele lance, né? O inimigo ainda pode controlar o trio, né? E aí como o Flopas, o Shura. Então tem várias circunstâncias aqui. Aqui nos chineses eles não usam muito controle. Além da Comandante Pandora. E às vezes o Yoga Divino. Tá bem raro. Eu consegui encontrar um Ayakus perdido aí. Nessa andança aí de ficar encontrando vários replays pra vocês. E pra fechar, a gente vai colocar aqui uma replay dele flopando também, né? Porque não é só de mitagem que tem aqui nesse canal, né? A gente descontrou a flopagem. A gente compartilha também. Postura de baixo aqui também. Dano bem estranho desse Milo aqui. E lembrando. Do Milo do trio é necessário pra ele causar um dano legal em nível alto, tá? Tipo, o Level 5. É 20 Shapskill aí. Então se você tem um Milo, tipo o meu. Level 3. Cara, o meu Milo não causa dano em ninguém. Aí é muito ruim. Meu Milo, né? Mas essa luta vai terminar rapidinho. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Pra vocês verem aí só a flopagem dele. E gostaria de saber aí nos comentários. Para mais vídeos, então obrigado. Vai ter alguns indicados nos cargos. Também vai ter esse nível aparecido no final da tela. E confere aí a flopagem. E confere aí nos comentários.